As Leis Dinâmicas da Prosperidade Capítulo 9 O Trabalho, um Poderoso Canal de Prosperidade Talvez você esteja imaginando por que este capítulo sobre trabalho, considerado um poderoso canal da prosperidade, não veio antes no livro. A resposta se torna mais clara quando olhamos a nossa volta. O mundo está cheio de pessoas que trabalham duro todos os dias para se tornarem prósperas, mas que mesmo assim não conseguem alcançar o sucesso de modo algum. Por que isso acontece? Geralmente porque elas não estão pensando em prosperidade e sucesso, enquanto trabalham pela prosperidade. Esta não é com efeito a melhor atitude. Todo trabalho que deveria gerar prosperidade é neutralizado com conversas sobre o fracasso, com a associação do indivíduo a pessoas de mente fracassada ou com a crítica e a censura a outras pessoas que estejam subindo a escada do sucesso. Às vezes não se percebe que deve haver um trabalho interno alimentando ideias prósperas antes que possa haver uma produção externa de resultados prósperos. Portanto, os capítulos precedentes eram necessários para condicionar suas atitudes para o rico bem, para a prosperidade crescente e para a satisfação duradoura que devem ser seus por meio do trabalho. Atitudes podem fazer a diferença. Certa ocasião soube de uma secretária que trabalhava arduamente para conquistar a prosperidade. Ela estava com grandes dívidas, tinha sido demitida de vários empregos e estava em flagrante necessidade de um emprego estável. Tinha boa formação, com dois diplomas universitários, além de treinamento e administração de negócios. A primeira vista parecia de fácil convivência, contudo as pessoas que a conheciam melhor percebiam que guardava ressentimento contra o mundo inteiro e contra todos os seus antigos empregadores em especial. Ficava patente que ela muitas vezes buscava angariar piedade por causa de suas questões financeiras insolúveis. Quando lhe sugeriram que ela mudasse o foco, voltando seus pensamentos do fracasso para a prosperidade, ela ficou furiosa. Desejava continuar com seus preconceitos, rancores e atitudes fracassadas que preenchiam a atmosfera ao seu redor, com um pessimismo tão forte que as pessoas eram repelidas. Com sua mente tão cheia de hostilidade, não é de se admirar que seu trabalho fosse insatisfatório, que ela fosse incompetente e que ninguém gostasse dela em seus antigos empregos. Inversamente, outra senhora parecia perceber que as atitudes vitoriosas e prósperas pavimentavam seu caminho para um trabalho satisfatório e produtivo. Para todos os efeitos, essa senhora não tinha razão para se sentir positiva ou vitoriosa. Ela já tinha passado do meio século de vida e muitas pessoas em sua faixa etária costumam dizer que já estão ficando muito velhas, o que por si só é suficiente para criar a carência e a infelicidade. Além disso, ela era viúva e muito sozinha no mundo, sem filhos ou outros parentes próximos. Todavia, essa mulher não costumava usar isso como desculpa para o fracasso. Na verdade, era uma pessoa muito feliz e bem sucedida. Ainda mais desafiador, o produto que ela vendia era um desses que a maioria de nós não se preocupa em comprar. Ela vendia terrenos no cemitério. Ainda assim, os vendia em grande quantidade e parecia muito feliz com seu produto. Ela também parecia transmitir o seu entusiasmo àqueles que os compravam delas. Embora a maioria de nós prefira adiar pensar nesse assunto o maior tempo possível. E o resultado é que ela gozava da maioria dos confortos da vida. Tinha uma casa espaçosa, confortável e adorável, na qual podia receber seus amigos. Possuía, além disso, segurança financeira sustentada por bens como aluguel de propriedades, ações, apólices e outros investimentos, assim como uma renda alta e estável, proveniente de suas vendas. Ela tinha tempo para sua vida social, para ir à igreja e para atividades culturais, férias e viagens. Para ela, o trabalho era divino, mesmo que esse trabalho fosse vender o último produto que gostaríamos de comprar. O trabalho é divino. A palavra trabalho significa coisas diferentes para as pessoas. No dicionário, há meia página de definições. Um pensador próspero deve pensar no trabalho como algo sublime, divino, ou como a atividade criativa do bem, equilibrado com diversão, descanso e um ambiente harmonioso. Khalil Gigran escreveu que o trabalho é o amor tornado visível. Talvez você não concorde que o trabalho é divino, sublime ou mesmo uma expressão satisfatória dos seus talentos e habilidades. O trabalho que você está fazendo no momento pode não parecer divino. Se não parecer, existe uma razão para isso e é sempre uma boa razão. Mas vamos deixar o resultado de lado e nos voltar à causa. William James declarou uma vez que 90% dos humanos usam somente 10% de nosso poder mental. Os psicólogos acreditam que cada ser humano é um dínamo de energia criativa concentrada, energia extra que busca constantemente novos meios de expressão. O desejo de prosperidade e da expressão benéfica do trabalho não é nada senão uma parte dessa energia criativa tentando se manifestar em nossas vidas. Quando os caminhos certos para externalizar essa energia criativa são encontrados e as atitudes corretas são estabelecidas, o indivíduo é feliz, ajustado, considerando então o seu trabalho como algo divino. Quando, porém, os meios corretos de expressão não são encontrados e as atitudes corretas não são estabelecidas, essa mesma energia criativa fica restrita e o indivíduo considera o trabalho uma maldição, em vez de enxergá-lo como a bênção divina que tem a intenção de ser. Muitas pessoas se veem em um trabalho que consideram desagradável quando ainda estão no começo da escalada ao sucesso. Essa atitude em relação ao trabalho, nesse ponto de sua jornada, que determina se elas permanecerão nos primeiros degraus ou se subirão o restante da escada, passo a passo. A insatisfação pode ser boa, o que ela instiga a pessoa a almejar mais e então a fazer o que for necessário para conseguir o que deseja. As suas circunstâncias atuais têm um propósito. Vamos encarar os fatos honestamente. Você poderá perceber que está onde está agora para redimir certos traços de caráter ou certas atitudes mentais que impediram seu progresso no passado. Se você está em um trabalho incompatível, perceba que está aí por alguma razão, como para desenvolver qualidades admiráveis que acrescentarão valor ao seu progresso geral enquanto você avança na sua escalada rumo ao sucesso. Depois de entrar para o ministério, percebi que cada trabalho que tive ao longo da minha vida, fosse grande ou pequeno, era parte do meu treinamento para o cúbito, como palestrante para a sala de aconselhamento e para o meu trabalho como escritora. Jesus foi muito elucidativo quando disse A sua necessidade imediata é, portanto, a de disciplinar suas atitudes e reações de forma a aproveitar ao máximo suas experiências atuais, passando assim que for possível as fases mais elevadas de autoexpressão em um trabalho satisfatório. Em outras palavras, quando a insatisfação com a sua vida atual assaltá-lo, ou quando a pressão financeira vier perturbá-lo, nesse momento você estará sentindo a pressão real de seus talentos e habilidades, lutando para se expressarem ou virem a luz por meio de suas ações, manifestando-se assim como níveis mais ricos de sucesso e prosperidade. Aperfeiçoe suas atitudes com relação ao trabalho Com relação a como disciplinar ou aperfeiçoar suas atitudes e reações, aqui vai uma dica. Toda sua perspectiva pode estar errada. Como aquela infeliz secretária, você pode estar se ressentindo de alguma coisa, envenenando-se a si mesmo com o pensamento da amarga injustiça. Muitas pessoas que não conseguem sequer chegar aos primeiros degraus da escada do sucesso, acabam culpando outros desse fato, dizendo que há sempre alguém que as impedem de serem bem-sucedidas. Essas pessoas entram, inclusive, em detalhes sobre coisas que aconteceram anos atrás, coisa que elas alegam serem as causas de seus problemas. James Arden escreveu que um homem só começa a ser um homem depois que para de se lamentar e insultar, começando a procurar a justiça oculta que regula sua vida. De modo semelhante, você pode estar andando por aí em volta num cotidiano negativo, porque não fez esforço mental suficiente para se libertar dele ou para se elevar sobre ele. Se for esse o caso, você pode parafrasear as palavras de Jesus declarando, tudo que o vai me dar, virá a mim e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6, 37 Lembre-se de que há um plano divino para cada vida, um plano que tornará cada um de nós um indivíduo mais saudável, mais feliz e mais bem-sucedido do que jamais foi. Saiba que suas experiências presentes podem levá-lo ao plano divino revelado a você. Então abra a porta e declare, o plano divino para minha vida se revela agora, passo a passo. Eu reconheço alegremente cada fase desse plano, aceitando em meu presente e em meu futuro e permitindo que ele me revele como tirar o melhor proveito da minha vida. Com relação às suas experiências atuais, é bom reafirmar as palavras de Davi. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 40, versículo 8 Você pode ter certeza de que a vontade de Deus para você é o seu bem supremo no presente e no futuro. O que você está fazendo com relação à insatisfação? Se você não está satisfeito com a sua sorte atual, o que você está fazendo para se preparar para circunstâncias melhores? Você tem um objetivo concreto em mente? Você está disposto a passar seu tempo de lazer indo a cursos noturnos, assistindo a palestras especiais, lendo livros específicos ou ainda engajando-se em atividades construtivas que o preparariam para um sucesso maior? A maioria das pessoas não está disposta a tanto. Você é uma exceção? Em vez de fazer coisas assim, muitas pessoas preferem passar seu tempo de lazer criticando o seu trabalho, seus colegas, o chefe e o mundo em geral. Elas acreditam que ao difamar o outro, seus próprios fracassos e insatisfação não ficarão tão aparentes. Quando você se pega tentando a fazer o mesmo, mude o seu pensamento para ajudá-lo com isso, afirme. Nem eu o condeno. A lei da justiça e da verdade divina funciona para todos nós, em tudo e através de todos nós. A secretária de um político escreveu a injustiça com o que se defrontou no escritório. Outro funcionário, com muito menos tempo de casa, recebeu uma atribuição na campanha do chefe, a qual ele achava que tinha direito. Era um trabalho interessante e empolgante, ao passo que suas outras tarefas eram mais pesadas e técnicas. Quando ela começou a usar as declarações acima mencionadas para recondicionar suas atitudes da condenação e da injustiça para a liberdade e a justiça divina, todo o panorama mudou. O outro funcionário foi transferido do escritório e a secretária, então, obteve a antiguidade e o trabalho que sentia lhe pertencer. Em outro exemplo, uma mulher que estava trabalhando meio período falou sobre todas as injustiças que eram evidentes em sua vida. Sua saúde não era boa. Ela se sentia oprimida pela mãe, que não confiava nela e até abria sua correspondência com o vapor no fogão. Ela estava insatisfeita com o seu trabalho, mas não se sentia qualificada para algo melhor. Ela estava com dívidas, tinha uma propriedade que não conseguia alugar e um terreno que não conseguia vender. Essa mulher era uma solterona que sentia o fato de nunca ter se casado como uma injustiça. Cada fase da vida dela era anuviada por uma atitude de amarga injustiça. Conforme ela começou a declarar a justiça divina, a liberdade e a satisfação para todas as áreas do seu mundo, todo o seu estilo de vida melhorou a olhos vistos. Ela percebeu que tinha sido seu pior inimigo através de suas próprias ideias limitadas. Quando suas energias são direcionadas de forma construtiva para um fim determinado, tudo o que não é essencial acaba sendo posto de lado. Pensamentos mesquinhos, relacionamentos inúteis, temperamentos ruins e emoções destrutivas que geralmente levam a doença, ao desânimo e ao fracasso. Não encontram espaço em sua vida quando você começa a pensar em como quer que ela seja de verdade. As coisas não melhorarão externamente até que tenham mudado primeiramente no interior, porque os processos da mente controlam todas as experiências de nossas vidas. Se você está em meio ao fracasso aparente, as dificuldades financeiras, ao desassossego, à insatisfação com seu trabalho, você não deve permitir que nenhuma dessas condições o afaste de ideias de abundância, planos de riqueza e imagens mentais de sucesso. Nada pode impedir que você se mova adiante mentalmente rumo aos seus objetivos. Quando você pergunta à inteligência divina quais são os próximos passos que devem tomar. Vivemos em um mar de energia e inteligência de acordo com os cientistas e temos acesso constante aos seus benefícios. Basta pedirmos por eles. Desse mar podem chegar navios repletos de bênçãos, mas antes temos de enviá-los de nossos portos. Há uma resposta. Muitas pessoas sofrem em meio à confusão e insatisfação por não perceberem que este é um universo amistoso repleto de uma inteligência suprema que responderá com amor a todo pedido de orientação bastando solicitá-la. Em relação ao seu trabalho atual e como melhorar, você deve buscar sabedoria, inteligência divina, quais atitudes, pensamento ou ações positivas, construtivas e criativas são o meu próximo passo para que eu possa melhorar o meu trabalho atual. Qual é o próximo passo para tempos de abundância, satisfação e liberdade que me pertence por direito divino? Uma mente inquisidora é uma mente saudável que sempre consegue respostas às perguntas que faz, conduzindo-se a resultados saudáveis, satisfatórios e que levam à evolução. É muito mais fácil trabalhar com ideias ricas e de expansão, experimentando resultados vitais e valorosos do que se comprometer com o fracasso, focando em ideias e expectativas menores. Recentemente ouvi de um engenheiro que pensar grande e esperar grandes resultados o ajudou a considerar seu trabalho como algo divino, sublime e mais satisfatório, assim como financeiramente recompensador. No passado, ele havia fechado contratos pequenos, quando, por meio da aplicação do pensamento próspero, seu grande sonho finalmente aconteceu. Ele estava pronto para lidar com o sucesso. Ele havia se preparado mental e emocionalmente durante um longo tempo, então a prosperidade não o desestabilizou nem desequilibrou. O método que esse homem usou para sair de um emprego que não mais o satisfazia e para ser capaz de lidar com seu sonho foi este. Ele comprou um pequeno caderno preto e começou a escrever ali as suas maiores, mais ricas e bem-sucedidas ideias e declarações. Isso o ajudou a expandir o pensamento, deixando-o tranquilo, equilibrado e inspirado diante da insatisfação com seu trabalho da época. Foi depois disso que o grande sonho da sua vida se revelou para ele. Ele começava o seu dia abrindo seu caderninho preto e meditando sobre as ideias que estavam ali anotadas. Este é um dia divino, um dia bom. Eu anuncio este dia e todas as suas atividades como boas. Enquanto pensava em suas várias atividades do dia, ele afirmava, meu trabalho correto e perfeito espera por mim hoje. Ainda para o seu trabalho a longo prazo, ele declarava, eu manifesto agora o meu trabalho perfeito. Para novas ideias sobre como lidar com diversos problemas, ele afirmava, eu agora estou aberto e receptivo a ideias ricas e divinas que iniciem e sustentem os meus negócios. Quando o desânimo ou algum aborrecimento surgia, ela repetia, nada pode me derrotar. Agradeço pelos resultados corretos, perfeitos e imediatos que atinjo. Alegro-me por ser bem sucedido de todas as formas. Quando a sensação de muita pressão ou incerteza tentava aparecer, ele dizia, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Minhas conquistas são muitas e eu sou divinamente equipado para conquistar grandes coisas com facilidade. Para reuniões de negócios, ele declarava, Eu pronuncio essa reunião de negócios e tudo relacionado a ela como algo bom. Resultados satisfatórios aparecerão rapidamente. No fim do dia, em vez de remoer as experiências vividas, ele afirmava, Esta é a hora da conclusão satisfatória. Eu libero este dia e eu deixo ir. A inteligência divina estabelece somente o bem deste dia. Todo o resto se dissipa para ter uma boa noite de descanso e preparação para um amanhã exitoso. Ele afirmava, agora que me deito para um sono tranquilo, agradeço pelo meu dia bem sucedido. Descanso tranquilamente sabendo que a inteligência divina está renovando meu corpo e a minha mente, preparando-me para um amanhã ainda mais repleto de prosperidade. O seu trabalho real está diante de você. O trabalho que você deseja está bem na sua frente. Uma nova oportunidade se apresentará assim que você absorver toda a disciplina e conhecimento que o seu antigo emprego tem a lhe oferecer. Enquanto isso, lembre-se de que não há trabalho melhor ou pior, desde que seja essencial para o bem-estar de alguém. Então, realize-o da maneira mais eficiente possível enquanto estiver nele. Quando pedir orientação para o futuro, mantendo em sua mente ideias de expansão, é útil confrontar suas experiências atuais, lembrando-os sempre. E isso também passará. Você deve se esforçar para viver bem em meio à insatisfação com o seu trabalho atual, ao mesmo tempo que faz o melhor que pode nele. Isso ajuda a permanecer estável enquanto trabalha para um bem maior. E é claro, mesmo os que tentam ser os mais verdadeiros que seja possível, especialmente em seus trabalhos, passam por períodos de desânimo intenso. Não há nenhuma desgraça em ficar desanimado, mas não deixe que isso o oprime e tome conta de você, roubando de sua mente as visões maravilhosas de sucesso ou a direção na qual você deve seguir. Diante do abatimento, sua função é se concentrar em ideias mais elevadas de um trabalho mais satisfatório, pedindo então uma solução divina para as experiências do momento. James Allen explica, suas circunstâncias podem ser desarmoniosas, mas elas não durarão por muito tempo se você conceber um ideal positivo e lutar para alcançá-lo. Você não pode ir para dentro de si e ainda permanecer tranquilo no exterior. Quando estiver abatido, é útil se lembrar de que é mais escuro antes do alvorecer de um novo bem. O desespero é geralmente uma indicação emocional de que a maré está virando e de que o alvorecer chegará antes do que você pensa. Se você continua a viagem para o seu interior, o exterior tomará conta de si mesmo. Se necessário, use a lei mental da reversão da situação. Já se disse que no reino mental o pensamento pode produzir resultados positivos mais facilmente quando se pensa em opostos, mais do que pode aceitar um bem gradual e produzir. Uma mudança radical de visão pode clarear a mente das ideias confusas e limitadas. O poder muda assim para o oposto, produzindo um resultado mais rápido e satisfatório. Ouse ser um arquiteto espiritual e construa imagens de um bem maior. Ouse aproveitar essas imagens positivas enquanto realiza suas tarefas diárias. Sinta e visualize o sucesso bem em meio à insatisfação. Ouse afirmar para si mesmo o sucesso rico e ilimitado. Sem se importar com o que lhe esteja acontecendo ou a sua volta no seu momento. Declare isto ou algo melhor, pai, o que o seu bem supremo seja feito. Espere mudanças para melhor. Então, lembre-se de que você não pode melhorar as coisas lutando com as infelizes condições atuais. Você não pode melhorar as coisas culpando os outros pelos seus desapontamentos e experiências de fracasso. Tome uma atitude de não resistência com relação às condições existentes e saiba que elas já estão mudando para melhor. Quando as coisas parecerem estáticas, lembre-se do princípio da física que diz que o universo inteiro está em constante movimento. Nós vivemos, nos movemos e existimos em um oceano de movimento. Embora possamos não perceber isso em sua totalidade com os nossos cinco sentidos. Nada fica parado. Tudo está constantemente em movimento, quer pareça ou não. Se você esperar que as mudanças aconteçam para o melhor, isso com certeza acontecerá. Em épocas em que as mudanças estão acontecendo, mas ainda não são aparentes, não se deixe enganar pelos pensamentos de medo. Estes tentarão convencê-lo de que suas ideias mais elevadas são boas demais para serem verdades. Maravilhosas demais para acontecerem ou boas demais para durarem. Quando o medo ou a dúvida surgir, dê o melhor de si e faça algo definitivo para trazer a sensação e a aparência de sucesso para a sua vida, convencendo não só a si mesmo, mas também aos outros de que você está sendo bem sucedido. Aquele que vence a dúvida e o medo supera o fracasso. Isso ajuda muito a outras pessoas a pensarem que você está se saindo bem, seja seu sucesso evidente para você nesse momento ou não. Você colhe os benefícios reais dos pensamentos e das expectativas dos outros pelo seu sucesso. Unidos às suas próprias expectativas e pensamentos, eles podem agilizar os resultados do sucesso em sua vida. A técnica da saturação. Procure-se impregnar em atmosferas de plenitude, associando-se a pessoas de sucesso. Quando não houver nenhuma evidência de que sucesso e prosperidade maiores podem ser seus, reserve um tempo para andar pelos bancos da sua cidade, observando as pessoas bem sucedidas e com muito dinheiro. Você deve aproveitar esse momento para visitar vizinhanças adoráveis, onde haja prédios novos e bonitas lojas. Ande pelas partes ricas da sua cidade ou mesmo na área rural, onde a abundância divina esteja em evidência. Associe-se a pessoas criativas e talentosas, como artistas e intelectuais. Se isso lhe trouxer uma sensação de riqueza, se ir a óperas, concertos ou a galerias de arte o faz sentir-se rico, faça isso. Pode ser bom ouvir música ou palestras sobre assuntos culturais que o inspire. Eu acho útil ler as histórias de sucesso e autobiografias de pessoas famosas. Quando percebemos os desafios que as celebridades tiveram de enfrentar e vencer, nossos próprios períodos de maré baixa aparecem comparativamente suaves. Assim, nos renovamos na sensação de que podemos e iremos conquistar nossos objetivos. Durante um período difícil em minha vida, descobri que ao tomar lições de arte e pintar um pouco, meu desânimo se transformava em esperança por um futuro melhor. Conheço, por exemplo, uma senhora que venceu o desânimo apenas trabalhando com afinco em seu adorável jardim de rosas. Se é o ar livre que lhe dará a sensação de riqueza, então aproveite mais o sol, o ar fresco e a quietude da mãe natureza. Ir a eventos esportivos pode recarregar suas baterias mentais. A participação ativa em esportes como jogar golfe, montar a cavalo, pescar ou nadar podem ajudar a aliviar uma preguiça mental. Ou ainda, uma longa caminhada ou passeio a cavalo no campo pode lhe proporcionar a melhoria de ânimo de que você necessita. A beleza de antiguidades ou decoração de interiores, a preparação de comidas exóticas ou a criação de roupas especiais podem acrescentar muito à sua sensação de riqueza. Em outro período tenso da minha vida, encontrei grande alegria ao trabalhar com uma costureira para desenhar e criar as minhas roupas. Isso tirou minha atenção da insatisfação que sentia em relação ao trabalho daquele momento e o fez por tempo suficiente para que o problema se resolvesse e uma mudança do trabalho acontecesse. Talvez a leitura de clássicos ou da bíblia, ou então a participação em certos jogos tranquilos possam elevá-los. Ter períodos de tranquilidade para absorver novas ideias é sempre útil. Eu gosto de ler os jornais de domingo do país inteiro, apenas passando os olhos por eles e estudando os anúncios mostrando lindas roupas, lugares distantes e reportagens sobre novos livros, arte e música e já posso obter um elevado senso de liberdade e riqueza. Nunca é perda de tempo impregnar mente, corpo e assuntos pessoais com ricas ideias, associações, atmosferas e como qualquer atividade, seja interna ou externa, que traga ao seu ser interior uma sensação de riqueza, especialmente naqueles períodos em que o sucesso parece estar se manifestando. Faça bom uso do seu tempo livre. Em meio às suas atividades cotidianas, você pode não ter tempo suficiente para saturar-se com coisas que o façam se sentir rico. Porém, durante suas horas de folga, você pode se elevar com novas diversões, embora algum tempo livre deva ser devoltado ao estudo e ao autoaperfeiçoamento, de maneira que você possa alcançar uma satisfação cada vez maior no seu trabalho. Anos atrás, quando a minha vida estava oprimida pela limitação, o único modo de ganhar uma sensação de liberdade e a visão de um sucesso possível era escapulir para uma caminhada tranquila e agradável pelo quarteirão, perto do fim da tarde. Ainda assim, esse ato simples me permitia me segurar as minhas elevadas visões do bem, para que elas pudessem se manifestar mais tarde. Este é um universo rico com incontáveis maneiras de derramar suas bênçãos sobre nós, quando mantemos nossas expectativas altas. Procure se lembrar disso. Seu corpo está realmente meio cheio e não meio vazio. Tire o máximo proveito da sua situação atual. Se você deseja mais satisfação em seu trabalho atual, ou galgar outro degrau no seu emprego, se deseja uma carreira nova, ou independência financeira, o seu objetivo pode ser alcançado. Uma boa declaração para usar, a fim de trazer o resultado certo, quer isso signifique ficar no seu trabalho atual, ou mudar de emprego, é esta. A inteligência divina agora trabalha em mim, em minha vida, e em meus assuntos, determinando e realizando apenas o que seja para o meu mais alto bem. A inteligência divina nunca falha. Se você estiver convencido de que seu trabalho presente não é satisfatório, nem pode vir a ser, estabeleça uma mudança afirmando, agora me são revelados novos meios de ganhar meu sustento, e novos métodos de trabalho. Eu não estou confinado a maneiras e métodos do passado. Eu experimento o meu trabalho perfeito, de maneira perfeita, alcançando uma satisfação perfeita e um pagamento perfeito. Siga em frente com qualquer ideia ou eventos que se apresentem a você para serem mudados. Pare de pensar ou de falar sobre a sua atual insatisfação. Esqueça, deixe ir. Em seguida, comece a colocar uma nova ordem, harmonia e beleza em seu serviço atual. Se você está insatisfeito, comece fazendo tudo o que for possível para tornar seu trabalho mais agradável e ordeiro. Limpe as suas gavetas, arrume a sua mesa, acrescente uma planta ou algo belo, algo que você e os seus outros possam olhar com frequência, para obter uma elevação instantânea. Dê aos seus companheiros de trabalho os benefícios do elogio, da apreciação sincera, de palavras gentis, assim como de orações silenciosas e bênçãos. Acima de tudo, lembre-se de que você é parte de qualquer situação em que você se encontra. Confirme, conforme destina a situação, seus pensamentos e suas ações mais elevadas, você ajuda a estabelecer a ordem, a harmonia e a satisfação para todos os envolvidos. Quando você faz o melhor, pode estar certo de que o bem maior se elevará a você. Enquanto isso, como está escrito no Eclesiastes, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Em outras palavras, como um amigo, meu costumo dizer, quando você passar pelo inferno, procure tirar disso o maior proveito possível, com mais sabedoria do que tinha antes, e o resultado do bem dessa experiência será duradouro. Liberte-se das críticas. Ouse pensar, agir e reagir de forma diferente daqueles que têm a mente programada para o fracasso, a não ser que queira permanecer com eles no começo da escada. Há espaço bastante no topo de qualquer campo de trabalho ou profissão, mas há pena para aqueles que ousam se libertar dos pensamentos comuns da picuinha, ciúmes e críticas mesquinhas, ainda que sejam estas as práticas que a maioria das pessoas preferem nutrir. Quando se sentir tentado a unir-se ao coro de tal massa de pensamento negativo, declare, não há crítica em mim, por mim ou contra mim. A lei suprema do bem agora está no comando da minha vida, e a harmonia divina agora reina suprema em mim, em meio ao meu mundo. Essa compreensão o projetará dos pensamentos negativos que vierem dos outros. Dê-lhes sempre, por sua vez, a bênção e a proteção de suas atitudes construtivas. Você deve estar pensando, mas isso tudo vale a pena? Ouça bem, o maior conhecimento que você pode ganhar sobre si mesmo e seus colegas, é que uma pessoa pensando e agindo de forma construtiva em qualquer situação não pode falhar em produzir bons resultados. Toda a humanidade está faminta de atitudes, ações e reações construtivas, reagindo e respondendo rapidamente a isso. Certa vez, vi essas respostas aparecerem em uma situação que envolvia dois membros juniores de uma grande firma de advocacia, conhecida por sua crença no trabalho duro e em resultados produtivos, essa empresa era muito próspera, assim como todos os seus membros. Um dos membros juniores era um indivíduo feliz, otimista e alegre. Ele não hesitava em fazer um elogio quando era devido ou de mostrar gentileza e cortesia com qualquer pessoa que encontrasse. Ninguém era insignificante demais para receber a atenção dele. Esse jovem não parecia saber o que era criticar, condenar nem se queixar. O outro advogado, na verdade, era mais bem qualificado para o trabalho. Como ele tinha um diploma a mais que o outro, a firma lhe pagava várias centenas de dólares a mais por mês. Portanto, ele tinha todas as vantagens sobre o primeiro jovem, ou assim seria de se supor. No entanto, o advogado, muito bem pago, era um queixoso silencioso e nada parecia agradá-lo. Os detalhes o irritavam, as pessoas o irritavam, uma tarefa inesperada o irritava, tudo o irritava. Em um ano, ele não era mais empregado dessa firma. Nesse mesmo período, o primeiro jovem foi promovido para a função e salário do outro. Mais tarde, ele se tornou sócio pleno da empresa. Nunca na história dessa firma, um advogado tinha subido tão rápido, tanto em termos de responsabilidade, quanto em termos financeiros. Comece uma vida nova. Já foi dito que o trabalho é a forma mais elevada de diversão. Se o trabalho será uma atividade agradável ou um esforço pesado, isso depende das suas atitudes em relação a si mesmo, aos outros e ao trabalho em geral. Esteja certo de que o trabalho é divino e de que o verdadeiro trabalho e sua verdadeira compensação procuram por você tanto quanto você os procura. O verdadeiro trabalho do homem é o que ele desempenha melhor, dele tirando uma satisfação profunda. Comece uma vida nova neste momento, sem se interpor com sua situação atual. Comece declarando com ousadia, como fez Charles Fillmore, aos 93 anos de idade. Eu constantemente ardo com fervor e entusiasmo, entrando em ação com uma fé poderosa para fazer as coisas que devo fazer. Una-se a incontáveis outros lançando-se a um trabalho ou alguma outra forma de autoexpressão que o satisfaça, usando essa fórmula do sucesso. Crie uma imagem mental tão acurada quanto possível de como você quer que sua vida seja. Depois de formar a imagem do que você deseja, comece a desenvolver e a viver mentalmente o seu desejo. Comece a pensar nos resultados desejados como se já os tivesse obtido. Com isso, você assume o seu bem desejado e apressa a sua manifestação. Peça a inteligência divina para lhe mostrar o próximo passo na direção do seu bem desejado. Você receberá orientação sobre se deverá ir à escola noturna para novos cursos, fazer mudanças drásticas em seu trabalho e estilo de vida, ou então desenvolver uma atitude mais construtiva em relação ao seu trabalho atual e seu potencial. Quando lhe for mostrado o próximo passo, prossiga adiante, confesse sabendo que isso irá levá-lo a uma maior satisfação. Persista e persevere no conhecimento que então o trabalho apropriado poderá e será seu. Emerson disse que tudo tem um preço e que se o preço não é pago, aquilo que você quer não é obtido, mas sim uma outra coisa qualquer. Então persista em pagar o preço, tanto interno quanto externamente, e você ganhará da vida o que realmente deseja. Continue dando o melhor de si em sua situação atual, mesmo que você já esteva vivendo mentalmente além disso. E acima de tudo, mantenha o seu espírito elevado por meio da técnica da saturação. De fato, se você empreende sua jornada interior de acordo com essas várias maneiras, a sua realidade exterior terá de o acompanhar o movimento. Ela não conseguirá ficar parada. Fim do capítulo 9 Fim do capítulo 9